O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com Covid-19. Agora ele cumpre quarentena e segue a rotina de trabalho por videoconferência do Palácio da Alvorada. O presidente conversou com a nossa equipe e disse que está se sentindo bem. O exame feito pelo presidente foi o teste molecular para detecção do coronavírus, o RT-PCR, que colhe uma amostra da mucosa nasal do paciente. O exame foi coletado na noite de segunda-feira e o resultado foi positivo. Essa foi a minha preocupação de buscar fazer o exame na própria segunda-feira, para evitar o contágio de terceiros. O presidente Jair Bolsonaro começou a sentir os sintomas no domingo. Já na segunda, ele procurou o Hospital das Forças Armadas, onde fez uma tomografia dos pulmões. O resultado positivo para a doença saiu ao meio-dia desta terça-feira. Mas já na segunda, o presidente começou a tomar a hidroxicloroquina associada à azitromicina. Eu estou muito bem. Acredito, né? Acredito isso aí. Não só o atendimento que eu tive aqui dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina. É que a reação foi quase que de imediato. Poucas horas depois, eu já estava me sentindo muito bem. E reforço aqui o que médicos têm dito pelo Brasil todo. Eu não sou médico, sou capitão do Exército. Que a hidroxicloroquina, na fase inicial, a chance de sucesso chega por volta de 100%. Bolsonaro já alterou a agenda de trabalho. As audiências durante o isolamento social no Palácio da Alvorada serão por videoconferência. E viagens também foram canceladas. O presidente voltou a defender os cuidados com as pessoas mais vulneráveis à doença e a retomada da economia. O cuidado mais importante com seus entes queridos, aqueles mais idosos, que têm problema de saúde. Esse tem que ter um cuidado todo especial. Coisa demais, você tomar cuidado, tudo bem, mas não precisa entrar em pânico. A vida continua. Todo mundo está, em grande parte, já preocupado com o fim da sua atividade laborial. Nós, no Brasil, temos que voltar a trabalhar, porque, se caso contrário, a economia pode se colocar numa situação bastante complexa. E, como já disse no passado, não se pode combater o vírus, onde o efeito colateral desse combate é pior do que os danos causados pelo próprio vírus.